Deputados federais, bem como os brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a lei 1079 e considerando também a DPF que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impídio. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente, de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos um protocolo formal que é feito junto ao sistema da Secretaria do Senado Federal para a regular tramitação. Então, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal um pedido de abertura de processos de vítima contra o ministro do Senado Federal por grito de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das nações que levaram a denúncia depois de atados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, o senhor Sebastião Pequistá, poderão usar da palavra para falar. Alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental, ilegal, quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato que o presidente do Senado encaminha a advocacia do Senado e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei Miro em 79. E com base no ADPF decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prédia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje, pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Roderick Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra o presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí, na condição de líder da oposição, aqui ao lado, os demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos para o presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê serenidade na apreciação nessa fase inicial para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que, no passado, já houve um independimento no início da fase processual, nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas, caso aconteça, há a possibilidade de citar a apresentação de recurso ao plenário. Mas, o sentimento que todos nós tivemos por parte do presidente do Senado Federal foi de que ele vai fazer uma análise levando em consideração tanto os critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário, a denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando, de forma muito serena, que, qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõe a diretoria do Senado Federal, a mesma diretoria do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, o plenário do Senado Federal, poder deliberar sobre essa questão. é, em síntese, o que nós tivemos na tarde do julho. Bom, boa tarde, eu tenho que passar para os seus candidatos, os autores da PESA, os candidatos que escreveram, e o que eu ia fazer, e o que eu ia falar, para a minha opinião, é muito rápido, nós temos mais de 150 candidatos, isso descreve a necessidade de analisar o processo de impedimento contra o ministro do Senado Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, a desequilíbrio da classe, dos direitos, e a dúvida que o óbito é a democracia brasileira. A reflexão do passo, pessoas, é que esse é o momento extremamente desafiador do programa, se não está em jogo, é o Estado e o Direito. Nós, da oposição, dos independentes, nós não deveríamos estar discutindo, e eu concordo, se a situação é um prazer, nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo que é claro, um processo de impedimento, um sistema de impedimento, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo falquista, mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio de todos nós. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se adora em exterinto da nação. Eu me lembrava e queria repartir o Instituto com uma expressão que dizem que foi em 2014, onde ele falava o Estado sou eu. E parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8, de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos que comvalida dessas arbitrariedades que estão sendo patro-tratigadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro se colocando como vítima desse processo. Foi muito bem a imparcialidade desse juiz. Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, você, quem sou eu. Ele se arbora em defensor da democracia como se a democracia pertencesse ao indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta-cabeça. Esse equilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de enunciarmos essa situação e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e localizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores de Constituição. O que acontece na IPUA e em todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade e precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. Quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgado uma pesquisa de opinião onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os vídeos dos microdados, aqueles que acham que a justiça agir de forma adequada é mais de 90% do que é lula, aqueles que acham que a justiça não está correta mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe lei entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei e a lei precisa ser a lei que é a lei que é o direito e o direito porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui com o escudo como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que eu faço com os senhores e quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inércitos achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população que nós vejamos que está nos ouvindo agora e procure o seu parlamentar e procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Obrigado. Eu peço que em raros momentos desse meu mandato e certamente o mandato dos meus colegas em raros momentos acontece de me tomar em função de uma forma tão forte como acontece. nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e mais particularmente por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição preferiu-se dobrar a costa. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Marco Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá e sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. nós temos deputados vírgulas e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas, deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos a exemplo do desembargador Sebastião que está aqui conosco, mais de um milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a um milhão e meio de brasileiros de um povo na rua. Esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. nós queremos todos um Brasil melhor, como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gai, que já tem, caro líder Filipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment da agência de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita. Esse impeachment, esse processo seja a realidade. que nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes do Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Aplausos o meu mandato com conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago como advogada e procuradora do Instituto Federal de Munho em 24. eu diria. Eu diria que o jorio de 1924 estaria espantado com 2021. As regras de processo penal, as regras constitucionais que fazem garantias e direitos fundamentais Se aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas, fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, escutadores, menores, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos. E assim é que se constrói a intolerância política, a tirania e as ditaturas que se constroem dessas. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem ponta, com gente, com as contas confiadas. As pessoas não traziam pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia. Muitas não estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar que aquelas pessoas que invadiram o prédio depredado devem sim responder por um processo justo, que não deveria correr nos problemas personales, que se imprimir a distância. E aqui é o prédio depredado. Nós temos a Débora, duas crianças de seis, nove anos, que escreveu na estátua, perdeu na mesma frase que nem é da sua autoria, é de autoria tudo bem conhecida, escreveu de batombe. Essa frase foi apagada por muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada na memória dessa família, das crianças, do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo, tantos outros, nessa petição robusta, que mostra o abuso de autoridade, o destino de poder, que não tem nada a ver com atos da substituição de um ministro, mas atos da abuso de autoridade, todos esses atos que se basam nesse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado, sim, terá maioria, porque essa é a única forma do novo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. testemunho. . E quero me dirigir aipressa. Quando nós falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós. A imprensa parece não ouvir e fazia coro na periferia. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu me sou lado de solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, à Folha de São Paulo. A cruz web pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre. São 6.1. Há muita coisa a ser publicada. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. Não pode virar a imprensa e aquele órgão que desagrada um deles. Finalizo porque o nosso líder, Rogério Marinho, disse tudo. O nosso líder no Congresso Nacional da Minuita, aqui do meu lado, Cláudio Bolsonaro, o líder, falou aqui, em nome de todos os deputados, que foi o nosso querido Van Rater. Eu quero concluir o que disse, Marinho. Há muita gente dizendo, mas o ministro Alexandre Moraes, o que ele faz é a concordância dos outros ministros. só isso justifica o impeachment. Só dele, ao meu ver, não. Mas uma árvore nasce quando se planta uma semente. Essa é a semente que, nesse momento, o ministro Alexandre Moraes, ele é o senhor de uma cooperativa de perversos, nesse momento, no Brasil. O senhor do 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 Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre a busca do poder que tem que ser parada imediatamente. Para esquecer mais o meu lugar, eu, juntamente a deputada Piaquiz, a deputada Piaquiz e a deputada Piaquiz e a deputada Cava Doutor, e nós assinaremos o pedido, portanto nós passaremos a ser os acusadores desse processo. Então, eu agradecemos da minha parte, dedicarei todo o meu emprego e dedicação para resgatar a credibilidade do poder judiciário. Hoje, os embargadores e juízes são desparalizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre Vaz. Finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Fui de São Paulo, com eleição de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade de nosso país. Muito obrigado. Obrigada! Obrigada! Contrato, importante, também com a presença pelo movimento do Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu no 7 mil setentos foi, um ato de apoio político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da baulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Mas não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu. Em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse superpedido de vítima de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referências aos dados individuais de Alexandre de Moraes, prometidos à rebelia da lei, em especial no total de a sua suspensão. E é uma causa objetiva e direta de responsabilidade prevista na Lei do Impítimo, em 1079, no artigo 39, no artigo 4. Não há algo discutido, não há um riso de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece dentro do processo que é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da Lei do Impítimo. Portanto, não há o riso de discutir de valor subjetivo, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem juiz a quem seja processado, talvez cumprindo a Lei do Impítimo, pode ser cometido um crime de responsabilidade. E aí, essa parte vai ligar a juízo de mérito de outras pessoas. Mas, especificamente, esse é um grande diferencial, esse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes, e importante pisar, que até o momento, ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário, portanto, juntados diretamente a ele. Nossa Casa tem, sim, a oportunidade de lançar a mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia, porque, infelizmente, se depender de consenso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, não é por nenhuma alegria que todos nós estamos aqui, pedindo em vítima do ministro Alexandre de Moraes o último recurso para que possamos voltar a resgatar a normalidade do nosso coração. Boa tarde, todos. Quero agradecer à imprensa brasileira aqui presente, agradecer aos parlamentares aqui que vieram à Brasília. normalmente, dia de segunda-feira, nós não temos essa quantidade de parlamentares aqui, dizer que nós estamos hoje cumprindo apenas mais uma etapa na campanha nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Nós antecipamos aqui, curiosamente, e, coincidentemente, antes da série de reportagens do jornal Folha de São Paulo, que estaríamos aqui hoje, dia 9 de setembro, após as manifestações que ocorreriam na Paulista e em outros lugares do Brasil. e foi o que aconteceu. Acabamos de ser recebidos pelo presidente da casa e nós não vamos desistir. Não existe mais clima de votar qualquer outra matéria nessa casa. A atmosfera está contaminada no aspecto de que nós chegamos no fundo do poço. Ou nós, juntos, de forma ordeira, pacífica, defendemos a Constituição brasileira, ou nós teremos aqui uma ditadura avançando de uma forma que pode colocar nossos filhos, netos, futuras gerações numa situação insustentável. Então, precisamos de pessoas de coragem, não apenas esses parlamentares, outros que não puderam vir, mas de brasileiros que estão nos assistindo, que continuem se manifestando. Vai ter já, já tem nova manifestação marcada para o final do mês. Nós temos pessoas que escrevem em grupo de rede social, em condomínio, em colega de trabalho. É hora do cidadão que vem continuar sensibilizando os seus representantes dessa casa, especialmente senadores, parabenizam os deputados que assinaram esse pedido de impeachment. É hoje, todos estão de parabéns. Nenhum senador assinou por uma questão de não ser, poder ser declarado suspeito depois, por qualquer peligrama jurídico. Mas nós vamos continuar a Câmara e o Senado unidos, combatendo o bom combate, porque não tem como, agora, o Senado, fechar os olhos para isso. É uma desmoralização sem precedentes nos 200 anos da casa. Não aceitaremos isso, sob hipócrita nenhuma. Muito obrigado. Os elementos técnicos e jurídicos que nos últimos anos são provas mais do que suficientes para a apresentação desse pedido de impeachment. Assinado e apoiado por mais de 150 deputados, um milhão de brasileiros e 32 senadores. Não podemos mais escapar diante de tantas atropias da nossa Constituição. da nossa Constituição. Não podemos mais escapar da nossa Constituição. E já não aguardamos mais, tantos e tantos anos, vendo o Supremo legislar no lugar do Legislativo, bem como outros dois projetos também, para atualizar a Lei de Impeachment de 50, a Lei de 1979, para dispor por mais elementos que configuram a menina de responsabilidade. Portanto, a resposta do Legislativo está vindo, porque não aguardamos mais. Nós estamos em obstrução, com exceção da CCJ, para poder deixar que cada poder continue no seu quadrado, respeitando, sim, a Constituição e a democracia brasileira, porque hoje estamos vivendo um verdadeiro regime judicial. Tanto falo do regime que tivemos anteriormente, parte do regime militar, perdão, mas agora vivemos um verdadeiro regime judicial. Nós, parlamentares, que rezamos e lombamos a nossa Constituição e Estado de lei, Estado de direito e não Estado de autoridade. Então, estamos deixando de ser omissos, fazendo o nosso papel institucional e emocional. Muito obrigada. Apenas para a mulher da oposição, vou deixar uma palavra visual aqui na sequência dos senadores que ele já quer falar, ele está, mas, é, o requerimento que foi apresentado ao presidente Rogério, e, formalmente, ele vai ser apresentado agora na sequência da Secretaria do Senado Federal. Mas, é, por fim, o seguinte, fala-se muito em democracia, mas não há democracia sem respeito à Constituição, sem respeito às leis, sem respeito ao devido processo legal, com ataques e ofensas à liberdade de imprensa. A Constituição Federal feda a censura no Brasil. E nós vivemos um período em que a censura é decidida e passa a ser quase que institucionalizada. Então, nesse momento, ou o Senado Federal cumpre o seu papel constitucional para frear os abusos, ou esses abusos passarão a comprometer ainda mais a democracia no Brasil. Nós temos, nesse momento, o dever constitucional de cumprir o nosso papel em zelo absoluto, com a democracia, com a separação de poderes e com as nossas liberdades constitucionais. Desde já agradeço aqui mais uma vez a toda a imprensa presente, parabenizo os seus deputados federais e os representantes da sociedade que compareceram para protocolar esse pedido, que agora é dar sequência, dar andamento a esse pedido. Só para avisar, muita gente perguntando sobre a questão do quórum para a deliberação, em relação ao pedido de impeachment. O pedido de impeachment, depois que sai da presidência, da mesa, ele tem pelo menos três fases de apreciação pelo plenário do Senado Federal. Ele é apreciado na admissibilidade, depois que a comissão analisa, depois, uma vez admitida a denúncia a um juízo de pronúncia, novamente o plenário se manifesta, e, por fim, a decisão final, que é a decisão após a instrução, por cassação ou absolvição. As duas primeiras, o quórum para a deliberação, presente a maioria absoluta, maioria simples. No caso da última votação, é que são necessários os 54 votos para a aprovação. Muito obrigado. Primeiro, para a imprensa, quero parabenizar e agradecer a imprensa do Brasil, que durante muito tempo se calou diante das arbitrariedades que nós tivemos hoje. Mas tenho lido, diariamente, Cidadão, Folha de São Paulo, e, logicamente, Oeste, Alexandre Garcia, CNN, vocês têm, de maneira de estar, têm se posicionado, porque não é mais só um grupo de pessoas de direito, um conservador, do partido do AIB. Agora, a liberdade de vocês também está ameaçada. Já, já vocês vão fazer uma conversa jornalística, e o que se acha dono da democracia do Brasil, o xerife, vai mandar policial federal na casa de vocês. E vocês estão enxergando isso. E parabéns pelo novo posicionamento. Segunda mensagem é para o povo brasileiro. Por onde nós temos andado, e eu nunca tive problema, graças a Deus, de andar em canto nenhum, as pessoas estão nos segurando pelo braço. Façam alguma coisa. Nós votamos em vocês para mudar o Brasil. E eu não quero essa responsabilidade sozinho, e também não quero somente o presidente Rodrigo Pacheco. Nós somos 81 senadores. Não tem senador maior ou menor. Essa responsabilidade não pode ficar somente na mão do presidente Rodrigo Pacheco. E vou confidenciar algo que eu comecei com um senador do Partido dos Trabalhadores dentro desse plenário do Senado da República. Ele fala comigo, senador Jorge Sem, eu sou a favor que coloque em votação. Ninguém pode segurar a pauta, porque um hoje pode responder por 80. Nós fomos eleitos de igual forma. A Casa da República, que tem igualdade, três senadores para o Estado, é o Senado Federal. Nós não queremos mais que uma pessoa decida pelos 80. O presidente Rodrigo Pacheco vai analisar. Eu creio que tenham provas suficientes e robustas. Inclusive, até pelas publicações que a Folha de São Paulo trouxe. Vai ver que tem abuso, sim. que o tempo de fingir que Tainárnia passou e vai colocar para o plenário votar. E o plenário decide se o Alexandre de Moraes é culpado, se o Alexandre de Moraes é inocente, se precisa perder o mandato, se não precisa. O processo de impeachment é uma investigação da Constituição Federal, nessa aqui que o Mato, que o Val está carregando, diz que a única casa, a única instituição que tem o poder de investigação se chama Senado Federal. E não está o fazendo. É vergonhoso. Não é para ele, não. É vergonhoso. Para todos nós, deputados e senadores, vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo, e ficarmos deitados eternamente nesse esplêndido, coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E por último, o povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votosenadores.com.br E ali, verifique-se o senador do seu estado, se ele já se manifestou. E cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor, compra. Cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir para a nossa nação. Parabéns, senador. Boa tarde a todos. Marta Luterquique falava que uma injustiça no lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. e ele falava que tinha um sonho. Eu falo aqui que eu acredito. Eu acredito que esse impeachment vai dar prosseguimento. A arbitrariedade que é aquela que se acha xerife do mundo tem que ter um fim. Um grande carniceiro, canário, ditador, sanguinário, que foi presidente do banco de 1971 a 1979 e de Amir Dadá. Ele falava aqui tem a liberdade de expressão. Só não tem liberdade após ela. É muito importante o papel da mídia aqui nesse momento para testemunhar esse arco de bravura do parlamento. Nenhum homem, nenhum, nem Alexandre Guimarães, nem eu, nem presidente e nem o presidente do Senado. Nenhum cidadão é maior do que a carreira que eu não cujo. O presidente Pacheco, eu acho que ele vai dar continuidade. Tem gente que fala na rua três coisas. Omissão conivência e prevaricação. Eu não falo isso porque eu acredito que vai dar procedimento esse pedido de impeachment porque o Brasil merece paz, o Brasil merece harmonia entre os poderes. não pode continuar assim do jeito. Senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro, que eu vou chamar de vossa excelência, o meu irmão Jair Vizier Bolsonaro não está mais como presidente. vossa excelência não deixou nomear o delegado Ramagem. Olha só, gente, quem dizia é aquele amigo. O Ramagem, ele chegou que eu estava nos bastidores, chegou para reforçar a segurança após o ato da facada que meu irmão Jair Vizier Bolsonaro levou dia 6 de setembro de 2018. E o que que se deu nessa investigação? Nada. Por que nada? Houve uma cobertura que não chegou dos mandantes. Telequadinha, que é uma mensagem de fumaça não sei como. Chegava alguns advogados para defender alguém que disseram não conhecer. Eu acredito que a mídia vai continuar dando cobertura no verdade. Porque hoje somos nós. Amanhã pode ser sem nós. Muito obrigado. como falar que isso parece rápido quando a situação está disponível. Pode deixar, Bruno. Mas é o seguinte ele. Bruno. Pode deixar, ele. Na transmissão do STF tem duas instituições que está regulamentada na Constituição. Uma é proteger a Constituição e qualquer processo ela vai dizer se é constitucional ou não. e a outra é fazer o julgamento de parlamentares que tem que ser privilegiado. Só isso. Não tem prerrogativa de fazer julgamento de pessoas com quem foram. Não tem prerrogativa de fazer mandato de poste de apreensão. Não tem absolutamente nada. Vocês sabem que se tivesse acontecido ou se tivesse descoberto algo sobre a minha vida já tem dois anos que ele está tentando achar alguma coisa. então aquela Fisch Expedition seria busca e apreensão era uma tentativa de me calar. Mas quando eu estava seguindo em frente mostrando props quando ele continuou do ar eu comecei a apontar um novo do internacional para investigar. Só no dia 8 de janeiro de 2020 ele já vai ser condenado pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Só porque tinha mulher homem criança todo mundo junto no mesmo lugar sem banheiro sem ela para sentar para dormir só aquelas imagens que eu fiz já vai ele ser condenado. Nós assinamos o tratado de voo então nesse tratado de voo depois de Nuremberg e começar os nazistas a dizer não só estavam obedecendo ordem já até digo para os municípios federais que estão obedecendo ordem legais que também vão entrar e vão ser condenados no que já estão sendo relacionados lá na comissão e ainda tem o tribunal internacional criminal então nós temos além da cita da prinítima nós temos esses dois e tem mais um terceiro que talvez nem ele saiba o ponto do que aconteceu com o deputado Felipe Martins o deputado não Felipe Martins o que aconteceu da entrada dele não comprovação da saída sendo que ele já estava no Brasil abriu-se uma investigação pelo tentaram para proteger a defesa nacional americana e o agente que disse fez armando o dele já passou o nome dele então nós temos que entender que a perseguição estava clara ele ter tirado o salário não sei se vocês sabem mas salário é inviolável não pode ser nem bloqueado para a pressão alimentícia e ainda ele faz uma decisão sem saber porquê de tirar o meu salário esse tal 30% que voltou não é verdade é 30% da verba de gabinete porque ele também interferiu no orçamento do senado não foi no meu salário só então a liderização que foi revogada só liberada 30% depois que o presidente Pacheco em nome do senado federal e da advocacia do senado recorreu e recebeu uma resposta dizendo que ele não tinha competência para defender senadores da república está nos altos então a gravidade o confronto de 31 senadores que se posicionaram a respeito do impeachment do ditador da toga Alexandre de Moraes e quero pedir encarecidamente aos demais senadores a maioria covardes que se posicionem ou entreguem os seus cargos para aqueles senadores que queiram fazer o seu papel vocês senadores da república muito pouco ou quase nada tem feito pelo Brasil nós sabemos quem são os que queriam